Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. Hoje vou dar início aqui a uma série de videoaulas sobre embriologia. E nesta primeira videoaula estarei falando com vocês sobre os tipos de óvulos, né? Alguns chamam tipos de zigoto ou tipos de ovos também, tá? Mas o mais comum é falar tipos de ovo, tá? Mas alguns livros podem trazer tipos de óvulos que correspondem ao mesmo caso também, né? Tipos de zigoto. Então vamos para a vinheta e vamos falar tudo aí sobre os tipos de óvulos, ovos ou zigoto. O que você achar mais legal? Então vamos falar um pouquinho, né? Resumir o que vem a ser a embriologia. De forma simplificada, de forma bem simples, nós podemos falar, nós podemos falar que a embriologia nada mais é do que o estudo do desenvolvimento do embrião. Então o embriologista, né? O biólogo que vai estudar o desenvolvimento do embrião vai ver, vai estudar quais as etapas, as fases, o que vai surgir, o que vai acontecer em cada um dos períodos de desenvolvimento embrionário de cada tipo de espécie. De acordo com esse tipo de embrião, né? O que vai acontecer esse tipo de desenvolvimento embrionário, com as peculiaridades de cada um desse desenvolvimento embrionário, nós conseguimos saber qual tipo de espécie que esse embrião pertence. Nós conseguimos saber também, por exemplo, o grau de parentesco, né? Dessas espécies. Aqui nessa imagem nós podemos ver, por exemplo, o embrião humano é muito mais parecido com o embrião aqui de um macaco, do que com o embrião de uma salamandra, de um lagarto ou aqui de um tubarão, né? Então, a gente vê a aparência, né? Do desenvolvimento embrionário desses embriões são bem mais próximos, quanto mais próximo for o seu grau de parentesco evolutivo, tá? Então a embriologia também é uma ferramenta importante aí, né? Quando nós vamos fazer o estudo da evolução das espécies, fazer comparação aí do grau de parentesco evolutivo entre as espécies, tá? Mas aqui pra gente o que importa é que a embriologia é o estudo do desenvolvimento do embrião. Vamos falar um pouquinho dos tipos de óvulos, óvulos ou zigoto, né? Os óvulos dos animais são geralmente células bem grandes, imóveis, né? Que contém aí em seu interior uma reserva de nutrientes que vai ser usado pra fase inicial aí do desenvolvimento do embrião, né? Esses nutrientes vão ser compostos aí, vão formar o que nós chamamos de vitelo. A quantidade, a localização do vitelo vai variar, né? Nos diferentes tipos de óvulos. E dessas duas características aí, a localização do vitelo e a quantidade do vitelo, né? Vai permitir que nós consigamos classificá-los aí nos seus vários tipos, tá? Esse zigoto, célula-ovo, né? Ou ovo simplesmente, né? Como é chamado aí, que é essa célula que é formada a partir da união dos dois gametas. Então, pra se formar esse zigoto, a célula-ovo aqui, vai ter a união da célula reprodutora feminina, né? O óvulo, né? No caso, mais o espermatozoide. E aí, dessa união vai formar o que nós chamamos de zigoto, tá? Então, de acordo aí com a quantidade energética, ou seja, com a quantidade do vitelo e com a concentração desse vitelo nessa célula-ovo, nós vamos classificar os óvulos em quatro tipos. Oligolesto, mesolesto, telolesto e centrolesto. O ovo oligolesto é um ovo que possui uma pequena quantidade de vitelo que vai estar uniformemente distribuída aí por toda a célula, né? Por todo o ovo, né? Exemplos de seres que possuem esse tipo de ovo. É os equinodermos, o afioxo e os mamíferos placentários. Com uma característica específica dos mamíferos placentários. Que os óvulos ou os zigotos dos mamíferos placentários como ser humano, como eu, como você, eles são classificados também como aléstimos. Por quê? Porque esses óvulos não possuem aí vitelo. Então, o termo A é não, não possui vitelo. Daí o termo ser classificado também como aléstimo. Tá ok? Ou seja, o oligolesto, aléstimo, tá? É um tipo de óvulo aí de seres de mamíferos placentários. Já os óvulos mesolestos possuem uma quantidade média concentrada na parte inferior, na parte chamada de polo vegetativo, tá? Então, o vitelo vai estar todo concentrado da metade para baixo do ovo. Esse polo chamado de polo vegetativo. É o polo onde não está o núcleo, né? Onde está o núcleo que vai começar a desenvolver aí o embrião, tá? Esse núcleo que foi formado é pela união dos dois núcleos. Do gameta feminino mais o do gameta masculino. Então, a parte superior é chamada de polo animal, onde vai começar a desenvolver realmente aí a divisão celular. E a parte de baixo, onde vai estar a reserva de nutrientes, é chamada de polo vegetativo. Esse tipo de ovo mesolesto é um tipo de ovo, né? Que vai ser típico de anfíbios, tá? Sapo, rã, perereca, salamandra. Vai possuir esse tipo de ovo. Ovo mesolesto. Enquanto o terceiro tipo de ovo é o ovo telolécito, tá? Ele vai possuir uma grande quantidade de vitelo, tá? O polo vegetativo dele vai possuir, vai ocupar a maior parte desse ovo, né? Em torno de 90% ou mais, tá? Enquanto o polo animal vai ter uma pequena porção superior aqui, tá? Então, aqui seria o polo animal, aqui seria o polo vegetativo, tá? Então, ele tem uma grande quantidade de vitelo e é típico de aves. Então, aquele ovo da ave, né? Que você quebra ali para fritar. É uma célula ovo de um animal, de uma ave. E é do tipo telolécito, tá? Os répteis também vão possuir esse tipo de ovo e os peixes também. Enquanto o quarto tipo é chamado de centro-olesto. Esse ovo tem uma peculiaridade bem interessante, porque ele vai ter uma grande quantidade de vitelo, porém esse vitelo vai ocupar a parte central do ovo. A parte periférica não vai ter vitelo, tá? Então, o vitelo forma uma espécie de núcleo envolvendo o núcleo desse ovo, tá? O citoplasma periférico não vai ter vitelo. E ele é típico de artrópodes, né? Artrópodes, tem que imaginar como artrópodes aí. A mosca, a barata, né? Os insetos em geral são artrópodes. Então, eles vão possuir esse tipo de ovo chamado de centro-olesto. Por que centro-olesto? Porque justamente o vitelo vai estar no centro desse ovo, né? Daí o termo centro-olesto, tá ok? Então, vamos falar um pouquinho aqui de novo. O que é um ovo oligolesto ou alesto? Alesto, o termo A significa sem, né? É um ovo aí, um ovo semelhante aos oligolestos, tá? Porém, praticamente sem vitelo. É o caso dos nossos óvulos, né? Os óvulos dos seres humanos, dos mamíferos placentários. Muitas vezes são classificados como oligolestos ou isolestos também. Além, sua segmentação, no caso, sua divisão, né? Vai ser total, holoblástica. O termo holo significa todo e blasto germe. Ou seja, esse ovo, quando começar as suas divisões celulares, vai se dividir de forma igual, tá? Porque, então, ele vai originar aí uma mórula, né? Com os blastômeros de tamanhos aproximadamente igual. Mórula vai ser o conjunto de células desse embrião na fase inicial. E os blastômeros vão ser cada uma dessas células. Elas vão ser todas do mesmo tamanho. Então, isso é uma característica de ovo oligolesto ou de ovo alécito, tá? Então, nós temos esse tipo de ovo. O ovo heterolesto, o termo hétero significa diferente. Então, ele vai apresentar uma quantidade de vitelo intermediária entre os dois, entre as dos ovos oligolestos e telolestos, tá? E vai ser concentrada, né? Parte mais na parte vegetativa do que do polo animal, que é a região superior, tá? Então, aqui eu tenho o polo vegetativo e aqui o polo animal. Então, a concentração vai ser de forma desigual, né? Maior quantidade de vitelo vai estar aqui no polo vegetativo, que vai ser... O polo vegetativo e polo animal vão ser meio a meio aqui, né? Em torno de 50% aí desse ovo, tá? Tem uma peculiaridade aqui, né? Que a segmentação desse tipo de ovo heteroléstico é uma segmentação desigual, né? Porque ele vai ter... Por ter menos vitelo no polo animal, né? O polo animal vai dividir-se aí mais rapidamente e produzir células menores e mais numerosas do que as produzidas no outro polo, no polo vegetativo, tá? Isso acontece aí com o ovo dos anfíbios, de vários peixes, né? E também de alguns invertebrados. Como a maioria dos moluscos, os poliquetas, os plateumintos vão ter esse tipo de óvulo heteroléstico. Falando agora também do ovo teloléstico, também chamado de megaléstico, tá? Esses ovos vão ter uma diferenciação polar completa, tá? Vou ter um polo animal e o polo vegetativo bem separadão e bem diferente, tá? No polo animal aqui não vou ter vitelo, pode ser alguma, né? O ovo teloléstico, o que significa o termo teloléstico? Telo, ponta e megaléstico, mega grande, né? Então, o polo vegetativo é grandão e o polo animal vai estar numa pontinha lá em cima desse óvulo, né? O núcleo e o citoplasma, né? Formam uma pequena gota sobre a quantidade enorme de vitelo aí, né? Também chamada, essa quantidade de vitelo nós chamamos de gema, né? Gema do ovo, da galinha ali. A segmentação é chamada de meroblástica. Mero, né? Significa parte ou parcial, discoidal, né? Ou seja, vai começar a divisão aqui nessa parte de cima, né? A segmentação na parte de cima, né? Porque ocorre apenas no polo animal. No polo vegetal não acontece isso, tá? Então, vai formar uma espécie de um pequeno disco formado por células. Isso é chamado de cicatrícula, né? E ele vai estar encravado aí na gema. E é o que acontece com o ovo dos répteis, das aves, de vários peixes, de alguns moluscos. E dos mamíferos ovíparos, como o ornitorrinco e a equidna, tá? Ai, professor, mamífero tem ovo? Tem alguns. Mamíferos, sim. São ovíparos, né? Que é o caso aí do nosso querido ornitorrinco e da equidna, né? Nenhum faz parte aqui da nossa fauna, né? Daqui do Brasil. Eles são ali de outra região do nosso planeta. Vamos falar agora do último tipo de ovo, que é o centro-oeste. Uma peculiaridade interessante desse ovo centro-oeste, ele vai ser meio amassadinho, tem uma forma elíptica. Ele não é arredondadinho que nem os demais. Ele é meio elíptico mesmo, tá? Ele possui uma grande quantidade de vitelo. Porém, esse vitelo vai estar separado do citoplasma e vai estar contido na parte central do ovo, ao redor do núcleo, tá? E vai ter uma parte periférica, aí perto da membrana plasmática, que não vai ter vitelo. E esse tipo de ovo centro-oeste é o ovo aí dos artrópodes, né? Da mosca, da barata, do caranguejo, das aranhas, vão ter esse tipo de ovo, né? De ovo centro-oeste, tá ok? Muito bem, pessoal. Essa foi a nossa primeira videoaula aí, onde nós mostramos a diferenciação dos tipos de óvulos, ou o ovo, ou o zigoto também. Espero que vocês tenham entendido. Um conselho para quem quer aprender é fazer as anotações no decorrer da aula e ir anotando no caderninho. Pode pegar um caderno usado, que sobrou do ano passado, né? E vai anotando o que o professor vai falando, vai desenhando, que você vai conseguir aí no final entender melhor, e na hora da sua prova do Enem, né? Gabaritar aí essas avaliações. Um beijo, um forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Tchau.